Se a gente fez aqui um vídeo contando história de artistas sertanejos que fizeram sucesso aí com uma idade relativamente avançada, claro também que existem os casos dos sertanejos que fizeram sucesso bem cedo, bem jovens, e eu também farei um vídeo desse aqui pra vocês, né? Desses sucessos bem precoces, alguns viraram lendas no meio do sertanejo, lendas vivas, outros de repente mudaram ali o seu percurso, uns desistiram, enfim, é história pra dar e vender. Diferente do caso de quem demora pra fazer sucesso, que, nossa, caminha demais, o trilho do sucesso é muito difícil de chegar, os que fazem sucesso rápido, bem jovens, também tem outros problemas, como por exemplo, eles aprenderam rápido a ser sucesso, mas e manter o sucesso? Será que também vai ser fácil? Muitas vezes também alguns maldosos dizem que quem fez sucesso muito rápido é porque tem sorte. E quando se faz sucesso jovem demais, o fator jovem também pode atrapalhar bastante, porque jovem a gente sabe que faz merda pra caramba quando quer, e isso pode influenciar na sua carreira negativamente, fazendo também de repente os admiradores terem uma péssima referência daqueles que escolheram bem jovens pra ser ídolos. Ou seja, arranha a imagem desse jovem artista de sucesso, porque querendo ou não, ele tem uma responsabilidade, e jovem é complicado. Então vamos começar aqui a nossa lista, e imaginando aí a nossa vida, se a gente tivesse feito sucesso e ficado rico como esses artistas aqui, bem jovens, bem cedo, como que a gente agir, hein? Vamos começar a nossa lista aqui hoje com a dupla Jean e Giovanni. A dupla de irmãos já cantavam ali bem cedo, inclusive eles fizeram até um trio na época com outro irmão também, que é hoje chamado de Duane. Eles tinham um trio, depois desfez o trio, bem jovens os Jean e Giovanni continuaram cantando ali, tentando arrumar investidor, arrumar quem acreditasse no trabalho deles, até que eles conseguiram investidor, e ainda conseguiram um grande produtor na vida deles, que moldou a maneira deles cantarem, que é o maestro Pinóquio. E gravaram e lançaram ali em 88 o primeiro LP deles. Claro que o sucesso mais consolidado de Jean e Giovanni foi ali em 91 mais ou menos, com a música Nem Dormir, Não Consegue Te Esquecer, esse aí vai pro auge do auge mesmo. Mas não podemos negar que esse LP de 88 deu sim um grande destaque pra Jean e Giovanni, botou eles no meio do mercado, colocou eles como uma dupla ali pra ficar de olho, porque eles eram bons pra caramba, e tinha sucessos ali como Espuma da Cerveja, Você É Minha Vida, e outras aí, Amante Anônimo. Então se considerarmos 88 como o primeiro grande destaque ali de Jean e Giovanni, o Jean que é o mais velho, tinha nessa hora 21 anos. Mas Dudu, o vídeo aí não é pra falar aí quem fez sucesso antes dos 20 anos, como tá no título e tal? Sim, menina apressadinho, calma! Eu falei idade do Jean, mas eu quero falar é do Giovanni, que nessa hora ele tinha recém completado 19 aninhos. Quando o auge veio mesmo, como eu disse um pouco mais pra frente, o auge do auge, já tinham ali 23 e 21 anos respectivamente. Ainda assim, bem jovens. Agora a gente sai do Jean e Giovanni, dupla do século passado, e a gente vem pra nossa quase atualidade, pra gente falar de Marília Mendonça. Eu sei que é errado e quem vai entender? A menina de ouro, seja cantando, seja compondo, já conquista ali o meio sertanejo, desde os 12 anos com suas composições. Porém, vamos falar aqui hoje de artistas que conquistaram seu espaço nos palcos, se apresentando, cantando. A eterna Marília Mendonça estreou como artista em 2015, quando ela começou a lançar os seus primeiros trabalhos. Esses primeiros trabalhos tinham a participação de Henrique e Juliano, ou seja, de quem já era grande na época. Esse ano de 95, ela completaria 20 anos de idade, ela tinha 19 ainda. Apesar de 2015, o trabalho dela começar a fazer um barulho em pontuais locais, assim, foi em 2016 que o seu nome ficou na boca do povo, assim como as suas músicas, um verdadeiro fenômeno. A Marília não tinha nem feito o seu aniversário ainda, em 2016, e as suas músicas estavam aí nas playlists dos seus recentes, porém, bastante fãs. A força da voz da Marília, o peso dos assuntos das suas letras e todo um trabalho profissional ali por trás dela, fazia as pessoas duvidarem da sua idade quando ela falava, tenho 20 anos. Aí todo mundo, o quê? 20 anos? Essa menina parece que já viveu um mundo. Danilo, mas deixa eu te contar, ela tem 20 anos, essa menina, e ela escreve cada coisa. Mas aos poucos as pessoas foram entendendo que a Marília realmente era um prodígio, abastada de talento, diferenciado dos demais. Então, 20 anos é a idade aí que a Marília chega no seu auge, no seu estouro. Agora vamos falar aqui de um rapaz que esteve recentemente aqui no canal, dando entrevista, fez um grande barulho, um grande sucesso nos anos 90. O nome dele é Marcelo Aguiar. Se você não viu essa entrevista, vale muito a pena ver, foi muito legal. O cara era muito jovem e já gravava ali os seus primeiros LPs ainda menor de idade. Na entrevista que ele deu aqui, ele contou que aos 15 anos de idade, ele chegou pro pai dele e falou, pai, quero me emancipar, me emancipa aí, vamos no cartório porque eu quero começar a responder pelas minhas coisas, assinar meus trens, trabalhar, fazer meus corre aqui. O Marcelo queria bater asas desde cedo. E o ano de 92 marca o seu maior sucesso, o seu maior auge, chegando a se apresentar nos maiores programas televisivos da época, tocar aí em todas as rádios do Brasil e figurar ali entre as vozes mais agudas do sertanejo na época. Em 92, com a música Não Dá Pra Fazer Amor Sem Ter Você, o Marcelo Aguiar tava no seu auge com apenas 19 aninhos. Um garoto que já tinha ali nas suas mãos, grande sucesso, fama, milhares de fãs. Tenta você lembrar aí, com 19 anos, se você tivesse tudo isso nas suas mãos. Eu fico tentando pensar que eu com 19 anos, nossa, mas eu tinha feito muita merda se eu tivesse 19 anos, muito sucesso, muito dinheiro, meu Deus do céu, 19 anos, nem cabeça eu tinha. O que é isso? Eu não estaria preparado com 19 anos pra ser sucesso assim, não. Mas o Marcelo Aguiar sabe o que é ter 19 anos e sucesso. Agora vamos falar do artista que com certeza passou na sua cabeça quando você viu o título do vídeo. Você falou, ah, com certeza tudo vai falar dele. Claro que é o Luan Santana. O Luan nasceu em 1991. Agora em 2022, ele já completou, agora em março, 31 anos. Muita gente de sucesso hoje, que é sucesso hoje, aos 31 anos ainda não tinha conseguido sucesso, não tinha conquistado muitas coisas na sua carreira, na sua vida pessoal. E o Luan, com 31 anos, ele já é um cara que há pelo menos, há pelo menos 12 anos, ele não sai do top, dos tops, das paradas de sucesso, dos caras que mais arrecadam, sucesso mesmo, muitos fãs e tudo mais. Um artista de primeiro escalão há pelo menos 12 anos. Foi em 2007 que o Luan fez o seu primeiro show. Esse show aconteceu no interior do estado do Mato Grosso do Sul, quase no diviso ali com o Paraguai, porque uma música dele tava rodando ali nas rádios do interior do estado, uma música bem mal gravada, e também tava tocando num negócio chamado YouTube, que tava começando a se popularizar nessa época. A música, falando sério, se espalhou tanto, sem ele saber, e as pessoas também não sabiam dele, porque a música só tocava. E no começo da música, ele falava a frase, Obrigado, Jaraguari! Obrigado, Jaraguari! E Jaraguari é uma cidade ali do interior de Mato Grosso do Sul. Então o pessoal pensava assim, ah, é uma criança. Falando de Jaraguari, é o gurizinho de Jaraguari. E é assim que o pessoal chamou o Luan Santana no começo. Nessa época, o menino tinha 15 anos. Já em 2008, ele passou a rodar bastante nos interiores aí, de alguns estados do nosso país, como, por exemplo, o próprio Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, interior de São Paulo, interior do Paraná também. Nesse ano, ele tentou a todo custo fazer as pessoas, aos poucos, emigrando o nome artístico de gurizinho pra Luan Santana. E afinal de contas, ele tava crescendo, já tava virando um homem, e o pessoal chamando de gurizinho não ia dar certo, né? E aos poucos, foi acontecendo. Em 2009, ele já fazia um barulho bastante considerável na sua região, em vários estados, e ali, ele gravou, se eu não me engano, quase no final do ano ali de 2009, ele gravou um DVD grandioso na capital do Mato Grosso do Sul, tendo ali mais de 85 mil pessoas pra assistir o seu DVD. Já fazia sucesso ou não fazia o menino, hein? 85 mil pessoas pra assistir o gurizinho, que agora era Luan Santana. Só que ele já tinha gravado a música Meteoro no CD todo de cara, um pouco antes do DVD. E essa música tava rodando o Brasil inteiro. Todo mundo já sabia o que era o tal do Meteoro. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. A essa altura, já era viral o tal do Meteoro na internet e nas rádios do Brasil. O Luan ainda era menor de idade quando viu seus shows lotados, seus shows cheios de gente gritando seu nome, pessoas chorando por ele, suas músicas sendo cantadas até por outros artistas, até gravadas por artistas grandes naquele momento. Então podemos considerar que, aos 18 anos, em 2009, o Luan Santana viu seu trabalho ter um reconhecimento enorme, fruto do seu trabalho incessante na busca pela realização do seu grande sonho. Agora vamos falar desse cantor aqui que não pode passar despercebido nessa nossa história aqui. É o Luciano Camargo. O segundo a voz da dupla, o José de Camargo e o Luciano, tinha apenas 16 anos quando, no Natal ali de 89, aqui em Goiânia, se reuniu ali com o seu irmão que já morava em São Paulo e tal, e eles tiveram uma conversa muito séria. O José falou assim, olha, fiquei sabendo que você está cantando. Que história é essa? É, estou cantando ali e tudo mais. Então beleza, você está cantando, eu preciso de um cara para fazer dupla, você é novinho ali, não tem muitos vícios, é um cara que pode ser moldado. Bora para São Paulo? Bora cantar em São Paulo? O Luciano topou. Mas na verdade, ele nem cantava nada, rapaz. Ele deu uma mentida ali falando que estava cantando profissionalmente e o pessoal acreditou. Ele foi então ali em 90, lá para 89, 90, ele foi lá para São Paulo, passou poucas e boas ali com o Zezé, teve algumas discussões nessa época aí que quase, quase fizeram ele ali voltar para Goiânia, mas não, não voltou não. Ficou, ele ainda profetizou ali aos 17 anos para o Zezé, falando assim, o disco que a gente vai gravar vai vender um milhão de cópias. Com a ajuda ali do Seu Francisco, a música É o Amor começou a rodar em várias rádios aqui de Goiânia. Goiânia é região que se popularizou muito antes, inclusive, até do disco completo sair. Esse sucesso, que começou a fazer regionalmente a música É o Amor, obrigou a gravadora a apressar o passo ali para soltar o disco logo de Zezé de Camargo e Luciano. E isso aconteceu na data de 19 de abril de 91, oficialmente. O Luciano tinha recém-completado seus 18 anos quando a dupla ali estava estourada. Uma procura gigantesca por Zezé de Camargo e Luciano. Agora imagina você ter 18 anos e já ser conhecido ali no Brasil todo. O Luciano sabe bem como é que é isso, viu? Para fechar o vídeo de hoje, vamos falar de uma dupla que não existe mais hoje profissionalmente, mas que fez um barulho muito gigante em 2002. Estou falando, claro, de Pedro e Tiago. Filhos de Leonardo e Leandro, respectivamente, a dupla foi preparada para o sucesso desde o Natal de 98 em família. Quando os familiares viram eles cantando junto ali em karaokê e tudo mais, falaram, rapaz, esse negócio aí, esse negócio pode dar bom, Vocês querem? Vocês queriam essa vida? Aí os meninos toparam, então eles começaram a ser preparados. Aulas de canto, aulas disso, aulas daquilo, enfim, preparados para o sucesso. E levou tempo para isso. Só em 2002, eles foram lá e lançaram o primeiro CD deles que tinha o grande e avassalador sucesso, o Toque de Mágica, baby. Essa música espalhou pelo Brasil inteiro como o vento. Os dois chegaram a se apresentar até num programa da Globo ali em 2002 mesmo chamado Jovens Tardes. Tinha ali o KLB, tinha a Vanessa Camargo junto. Eles figuraram no topo das paradas com a sua música Toque de Mágica e conquistaram um público jovem que abraçou a dupla verdadeiramente. O fato de serem filhos um de Leandro e o outro de Leonardo, claro que também gerava uma curiosidade por parte do público, né? Ficavam ali, não, quero ouvir, quero saber se os filhos herdaram também o talento dos pais e tal. Em 2002, nesse estouro de Pedro e Tiago, o Tiago, segundo a voz, é mais velho do que o Pedro e ele tinha apenas 17 anos quando estava tocando no Brasil todo. Apenas 17 anos. Se surpreendeu? Mas e o Pedro? O Pedro, nessa hora, ele tinha há poucos meses completado 15 anos. 15 anos e você ser sucesso no Brasil inteiro. Isso aconteceu com o Pedro e Tiago. 15 anos e já ser sucesso, ser famoso, 15 anos é muito precoce, não é não? O que vocês acham? Mas aí, você, conhece outro artista sertanejo que também estourou muito jovem ali antes dos 20 anos? Deixa aqui nos comentários pra gente fazer uma parte 2. E não esquece, se você não assistiu, assiste o vídeo falando dos sertanejos que fizeram sucesso com a idade relativamente até avançada em relação a esses, por exemplo. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, ajuda muito o canal, se inscreve se é novo por aqui, beijo no coração e até o próximo vídeo.